Olá, meu nome é Leandro Coimbra, sou aluno da Faculdade Estácio de Sá, estou cursando licenciatura em História no primeiro semestre e este vídeo é para a apresentação do meu trabalho na matéria do PCC. Onde que neste trabalho foi pedido para analisar e fazer uma dissertação sobre a importância da didática em sala de aula. O tema principal do trabalho proposto é observar, pesquisar e construir o conhecimento. A charge vai aparecer logo em seguida para vocês aí no vídeo. Vou fazer a leitura da charge. Crianças, essa semana iremos estudar as regiões sul e nordeste. Vamos aprender diferenças entre elas e, oh gente, finalmente vou poder contar um monte de história da minha terra. Barguri e Eula dos Pampas. Não, não, não temos tempos para essas bobagens. Mariana e Raimundo, trate de falar o português corretamente. Bom, abram os livros na página 45. Enfim, essa é a charge. Eita, professor, hein? Perdeu uma bela oportunidade aqui. Vamos lá. Após analisar e fazer a leitura da charge, é solicitado que responda duas questões no trabalho. A primeira questão é que faça uma discussão sobre a importância do conhecimento prévio do aluno para o processo de aprendizagem. É disponibilizado um texto para responder essas questões. Lendo esse texto, eu achei um trecho muito importante e eu quero compartilhar com vocês. O fato de subestimar as experiências pessoais dos estudantes seria um equívoco por parte dos professores, uma vez que a educação ocorre através da própria experiência do estudante. Resumindo, o que é conhecimento prévio? É todo o conhecimento, toda a experiência, toda a história do aluno fora da sala de aula. Sua experiência com seus amigos, no seu lazer, com seus familiares, na sua comunidade. Tudo isso é um conhecimento prévio. Isso não pode ser desprezado por nossos professores. No caso, infelizmente, foi o que a professora fez na charge. A questão 2 pede para continuar o trabalho do conteúdo que essa professora está ministrando na charge. Pense em como faria essa aula e responda. Ou seja, se eu estivesse ligado a professora da charge, como eu ia agir? E me dá três situações. A primeira situação, quais atividades faria com os alunos. A segunda situação, como eu ia avaliar esses alunos. E a terceira situação, como eu ia agir devido às considerações realizadas pelos alunos no item 2 da charge. Primeiro, como eu faria essa atividade com os alunos. Eu ia realizar ela em grupos. Sendo que a professora iniciou a aula falando que essa semana ia falar da região sul e nordeste. Ia dividir a sala em grupos de quatro ou seis. Sendo que se fosse de quatro. Dois grupos ficariam com a região sul, dois grupos com a região nordeste. Se fosse seis, três e três, respectivamente. Ia solicitar que cada grupo seja responsável por trazer pelo menos dois dialetos ou duas falas daquele local, daquela região e dois pratos típicos de cada região. Sendo assim, após eles fazerem essa pesquisa, já ia trazer já para a sala de aula slides falando sobre a comida típica, sobre tradições da região sul e da região nordeste. Mas aguardando os alunos após a sua apresentação. Porque provavelmente aquilo que eles vão trazer para a sala de aula, devido às suas pesquisas, eu deveria ou estaria apresentando também. Então eu ia aproveitar isso. E sim, ia também trazer música típica, escrita, com dialeto da região sul e da região nordeste. E imprimir, entregar para cada aluno e pedir que eles interpretassem essa música, esses grupos. E avaliar todos os alunos de forma coletiva, não individual. Sobre o último item que é solicitado e que pede para o professor ali, como que ele agir naquela situação que ele começa a iniciar a aula, os alunos Raimundo e Mariana, logo ali já falam, já querem participar da aula e a professora, porque, na minha opinião, ela agiu de forma metódica, não permite que os alunos ali falem mais. Acredito que não foi xenofobia, nem foi preconceito linguístico. Enfim, eu diria, uai, trem. Onde vai dar conta, sou. Bora lá, Raimundo. Bora lá, Mariana. Ia chamar eles na frente, pedir que eles contassem histórias deles ali naquele momento. Se caso tivesse mais alunos na sala de aula, que queriam falar, ou que falasse, ah, o meu pai, o meu tio fala assim, o meu tio fala assim, ia pedir também que falasse, que é o momento ali que o professor tem que identificar isso. Ele tem que identificar e tem que pegar isso do aluno para deixar o aluno mais interessado na sala de aula. Não podemos, de modo algum, podar o aluno. Não devemos, de modo algum, temos que, aliás, incentivar. Então, esse conhecimento é muito importante, conhecimento prévio. Ele é de suma importância para o aluno e para o professor. E não podemos, de modo algum, agir como essa professora da Chá já agiu. Não podemos, de modo algum. Então, se no caso ali, por que eu digo que ela perdeu uma grande oportunidade? Ela traz o Raimundo, traz a Mariana ali junto a ela, junto aos outros alunos, todos os outros iam ficaram interessantes nessa aula, todos iam aprender, e até o professor aprende. Uma vez, vou contar o que aconteceu comigo no meu ensino médio, quando eu estudava. O meu professor de história, a gente estava falando da coroa portuguesa, que conta em 1808. A coroa portuguesa chegou ao Rio de Janeiro, fugida de Napoleão Bonaparte. Tem até um livro que é muito bom, que eu indico para você, citar esse livro, 1808. Leio esse livro, tá? O que acontece? Ali, eu aprendi por que o carioca possueste. Por que o carioca fala arroz, caixas? Por que ele fala isso? Você sabe? Você sabe? Sim, por causa da família real, por causa dos portugueses. Já viu um português conversando? Pois, já escutou? Exatamente, por isso. Foi uma tradição, virou algo cultural no Rio de Janeiro. Então, ou seja, tem a referência ali dos portugueses no Rio de Janeiro, porque a família real ficou no Rio de Janeiro, Dom Pedro II, sua mãe. Enfim, esses tipos de informação, esses tipos de conhecimento, eu não aprendi no âmbito escolar. Eu aprendi lendo um livro, fora do âmbito escolar, pesquisando e outras curiosidades. Why? Você sabe o que é dizer why? Por quê? Eu não aprendi isso na sala de aula. Nenhum professor ensinou. Eu aprendi em um bar, em uma excursão comum. Esse é um conhecimento prévio também. Então, por isso. Até mais, até a próxima. Obrigado.